Wilson Divulgações, original da Bahia Segura, moçada! Chega do mundo apaixonado pra tocar no seu coração Cê é forrozão do oeste! Forrozão do oeste Doze anos de saudade Coração só a metade Vivo só de lembranças, não te esqueci Como é que você resume? A tristeza me consome Volte um dia desses, vou sumir daqui Como é que você resume, meu amor? Coração já tá doendo, por favor Volte enquanto é tempo, tô morrendo de amor Volte, amor, volta Vem cuidar de mim Hoje eu canto, bebo e choro Nosso amor é lindo, não podemos ficar assim Volte, amor, volta Vem cuidar de mim Hoje eu canto, bebo e choro Nosso amor é lindo, não podemos ficar assim Quero chamar pra cantar essa moda chornada comigo O compositor dessa música Meu parceiro Jesus O Rei do Chote Chega pra cá, meu garoto Desça comigo É uma satisfação cantar com vocês E vamos nós Doze anos de saudade Coração sou a metade Vivo só de lembrança, não te esqueci Vivo só de lembrança, não te esqueci Como é que você resume, meu amor? A tristeza me consome Qualquer dia desse eu vou sumir daqui Como é que você resume, meu amor? Coração vai tá doendo, por favor Volte enquanto atento, morrendo de amor Volta, amor Volta e vem cuidar de mim E hoje eu canto, bebo e choro Nosso amor é lindo, não podemos ficar assim Volta, amor Volta e vem cuidar de mim Hoje eu canto e bebo e choro Nosso amor é lindo, não podemos ficar assim Volta, amor Volta, amor Volta e vem cuidar de mim Hoje eu canto e bebo e choro Nosso amor é lindo, não podemos ficar assim Valeu, meu parceiro Jesus O Rei do Chote Satisfação, canta essa manda com você, meu parceiro Sucesso, viu? Valeu, valeu, volta do oeste É doze anos de saudade, meu filho É pouca coisa não Paixão aqui é de sobra E essa é pra tocar em todos os sonhos de sonho do meu Brasil Eu te falei que ia ser diferente, meu patrão O Rosão do Oeste Chegou o fim de semana, vou me divertir Dinheiro tá no bolso, saio por aí Tô solteiro mesmo, não quero me amarrar Liguei pra minha tropa, hoje eu boto é pra gerar Liguei no paletão, no posto de gasolina E as gatinhas começou a entrar no clima Desce um balde de uísque, um litro de ouro de pá Que o piseiro começou e não tem hora pra parar Vem dançar E o piseiro foi a piseiro, tem hora pra gerar There's something you can't do Now you're in New York These beats will make you feel friendly Fate lights will inspire you Let's hear it with New York New York New York Chegou o fim de semana, vou me divertir Dinheiro tá no bolso, saio por aí Tô solteiro mesmo, não quero me amarrar Liguei pra minha tropa, hoje eu boto é pra gerar Liguei o paredão no posto de gasolina E as gatinhas começou a entrar no clima Desce um balde de uísque, um litro de ouro de pá O piseiro começou e não tem hora pra parar Vem dançar 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 Em nome de Sérgio Estúdios Piso de mansinho, piso devagar Bem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Segura, moçada Cê é forrozão do oeste chegando aí pra vocês Forrozão do oeste Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo, mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barco à deriva E não sei quando e nem onde vou parar Te peço amor e você me dá desprezo Te peço um beijo, mas você não quer me dar Se eu te ligo, você nunca me atende Deixa um recado, você não quer retornar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa de mocinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Seu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de mocinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Seu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tô pedindo pra você voltar pra mim Eu tô pedindo mas você não quer voltar Tô doente, tô carente de paixão Meu coração não quer ninguém no seu lugar Eu tenho andado feito um barco à deriva E não sei quando e nem onde vou parar Te peço amor e você me dá desprezo Me peço um beijo mas você não quer me dar Se eu te ligo você nunca me atende Deixa um recado você não quer retornar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Meu coração tá feito cana na moenda Tá precisando de menda de tanto você pisar Pisa de vancinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Seu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de vancinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Seu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de vancinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Seu coração não quer ninguém no seu lugar Pisa de vancinho, pisa devagar Vem devagarinho pra não machucar Esse coração que ainda é seu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Se não amar Deus, eu sei que não vai conseguir Eu amo ele tanto, porque ele é o melhor pra mim Ele sempre me guiou, ele sempre me ajudou Pra chegar até aqui Por essa longa estrada, infelizmente vou ter que seguir Com ele no comando, e sempre me dizendo assim Ô meu filho vai em frente, e o caminho da sua mente Está aberto pra você seguir Quero mandar um outro parceiro Zé Do forró Piseio dos Manos, compositor dessa moda chonada Se não amar Deus, eu sei que não vai conseguir Eu amo ele tanto, porque ele é o melhor pra mim Ele sempre me guiou, ele sempre me ajudou Pra chegar até aqui Por essa longa estrada, infelizmente vou ter que seguir Com ele no comando, com ele no comando E sempre me dizendo assim Ô meu filho vai em frente, e o caminho da sua mente Está aberto pra você seguir Está aberto pra você seguir Ô meu filho vai em frente, e o caminho da sua mente Está aberto pra você seguir Menina linda Eu sou uma divulgação Eu sou uma divulgação Eu sou um principal da Bahia Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Alô, muito bom Isso é Forrozão do Oeste De cara e pegada nova Forrozão do Oeste Eu quero tudo Quero um beijo e um abraço Quero você para mim Quero morrer em seus braços Eu quero tudo Eu quero tudo Quero um beijo e um abraço Quero você para mim Quero morrer em seus braços Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Manda um alôzão pro meu parceiro André Piscinas Em Luzibangues, Tocantins Meu doce amor, minha flor, minha rainha Eu serei somente seu e você será só minha Meu doce amor, minha flor, minha rainha Eu serei somente seu e você será só minha Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Menina linda Menina linda Coisinha louca Menina linda Coisinha louca Me dá um abraço e um beijinho na boca Me dá um abraço e um beijinho na boca Eu sou o Tino Gassói 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 Nada de chorar, é só amar, amar, amar E noite de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na fluia Alô, moçada! Isso é Forra Zé do Oeste Na pegada do sucesso! Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Tem mulher de olho em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho a noite Enquanto você viaja Se divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Enquanto você no banco Me vi de juros pequenos O meu juros está no pasto Só engordando e crescendo Tem gente que ri de mim Mas isto não me assusta O gostoso é que no fim É o meu disco que eu escuto Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Eu sou bem, mas tô na moda O meu tá que eu acredito Tô com medo que nem solta O sucesso me deixou bonito Ei, moçada mulher Quando chora é bom E quando chora de amor É bom demais Ela sente um saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sente um saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor Eita moçada, isso é Forrozão do Oeste Falando de Amor Andoinha mensageira, faça-me um favor Leve pro meu bem estes versinhos de amor Eu quero dizer apenas, eu ainda estou sozinho Vivo esperando por ela, tô calente de carinho Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor, eu vou buscar Andorinha, por favor, tenha compaixão Se ela não voltar, posso morrer de paixão Andorinha pelo menos, traga o endereço dela Pois aqui estou sofrendo, quase morrendo por ela Passa as noites acordado, quando durmo estou sonhando E estou nos braços dela, quando acordo estou chorando Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor, eu vou buscar Andorinha, por favor, tenha compaixão Se ela não voltar, posso morrer de paixão Andorinha, descubra onde ela está Andorinha, descubra onde ela está Pode ser no fim do mundo, meu amor, eu vou buscar Andorinha, por favor, tenha compaixão Se ela não voltar, posso morrer de paixão Andorinha, por favor, tenha compaixão 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 E essa vai dedicar a todos os nossos parceiros O Caralho e o Uniforme Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Esse seu jeito tão inocente É que me machuca por dentro Eu fico te olhando, meu bem É só você que eu quero ver Menina, você só me maltraca Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar Menina, você só me maltraca Sem o seu sentimento, meu bem Eu não consigo mais disfarçar É só você que eu quero amar 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 Aosga, apaixonada, mim Eu só vou dedicar a minha mãe E a toda a minha família Moleques de patrão É difícil viver Sem o teu amor Quero estar com você Seja onde bom Os olhos me encantam Meu sorriso me atrai Ficar com você É bom demais É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão É tanta loucura No meu coração É você que eu amo Você é minha paixão E isso vai Especialmente pra toda a galera De novo a Franca Bahia Alma da apaixonada, mim Porra, porra Moleques de patrão A partida é diferente Amor Amor Eu sempre fui Seu amigo Apaixonado 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 Sei que errei Te traindo Mas não quis Te magoar Sei que errei Te traindo Mas não quis Te magoar É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor É paixão É muita loucura No meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração É amor, é paixão, é muita loucura no meu coração Não é fácil desistir de quem a gente ama Quando os nossos sonhos não é a gente que manda Queria andar contigo madrugada, noite e dia Poder lhe apresentar aos meus amigos e família Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, você é meu bem querer Esse é o amor que eu sinto por você Você é meu sonho, é você meu bem querer Porra, porra, moleques de padrão A partida é diferente Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é morenão Fica contagiando é os moleques de padrão Alô, Nilceio, olha que pegada legal, meu parceiro É isso aí, irmão É pra tocar no paredão No volume, ó Porra, porra, moleques de padrão A partida é diferente Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Pegada envolvente, chega, chega, vem dançar Quem tá dentro e fica, quem tá fora quer entrar Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é morenão Chegou contagiando é os moleques de padrão Olha a pegada, olha a pegada Pegada desse som que balança a mulherada Olha a pegada, não é morenão Chegou contagiando é os moleques de padrão Alô, meu amigo Rivas Estamos juntos, parceiro Moleque de padrão A partida é diferente Quando eu te vi Pela primeira vez Minha paz te deu Só lembrança é o farão do nosso amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Quero voltar nosso tempo de amor Não quero esquecer de você, meu amor Estudio Tato S e gravações Usa a mão pra galera aí, ó Proite de padrão Tato S e gravação Como é lindo o nosso amor Ficar sem você, não faz sentido não Eu te amo demais, você é minha paixão Você é, você é minha paixão Nosso amor é igual No chat de TV Todo só comenta que eu só quero amar você E eu só quero amar você E eu só quero amar você Moleques de batalha E eu só quero amar você E eu só quero amar você